Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Jogador palmeirense não se cala sobre vilão de Palmeiras na Libertadores frente ao Atlético, e acredita que, o furacão não merecia ter se classificado para a final da Libertadores, e rubro-negros detonam sua declaração, veja o que ele disse. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! Trata-se do volante Zé Rafael, do Palmeiras. O MEI avaliou após a premiação do Troféu Mesa Redonda, que o rubro-negro só avançou a grande decisão porque o árbitro da partida errou a favor dos paranaenses. Os palmeirenses até hoje citam a expulsão de Murilo, que na visão de muitos não foi justa, a não expulsão do volante de Alex Santana e contestou um pênalti não marcado em Rony. A maneira que a gente saiu, acredito que teve alguns erros, principalmente de arbitragem, disse Zé Rafael, que. Ainda não digeriu a eliminação do atual campeão do Brasileirão para o furacão, a declaração do volante da equipe paulista não caiu bem na torcida rubro-negra, que tirou onda com o meia nas redes sociais, o choro é livre, disse um torcedor. E aí torcedor do furacão, na sua opinião, chora demais esse jogador, coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso furacão, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.